Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Mãe, desculpe esse meu jeito de ser, corro na velha luta pra não ver a senhora sofrer. Eu sei que às vezes eu sou meu careta, pego um papel e uma caneta, faço melodia em cima de uma letra, sou menino novo, não quero me jogar de novo. É que às vezes meu pensamento fala, menino, não desiste, tu tem um talento raro. Fui passando em degrau, em degrau sem pisar em ninguém. Sei que nunca foi fácil, mas a letra eu fui além. Fui passando por vários obstáculos, tá cuidizando, amém? Muito sorri com você no diet, eu pego uma nota de cem. Desde pivete aprendi que rico na mão de pobre. Vira refém, mas na mente de muitos moradores, tu não se mantém. Enquanto os meninos novos partindo pra febair, nessa vida aprendi que ninguém é feliz se não ter alguém. Mãe, desculpe esse meu jeito de ser coronal. A velha luta pra não ver a senhora sofrer. Eu sei que às vezes eu sou meu careta, pego um papel e uma caneta, faço melodia em cima de uma letra. Sou menino novo, não quero me jogar de novo. É que às vezes meu pensamento fala. Menino, não desiste, tu tem um talento raro. Fui passando em degrau, em degrau sem pisar em ninguém. Sei que nunca foi fácil, mas a letra eu fui além. Fui passando por vários obstáculos, tá cuidando, amém. Muito sou rico, você no diet, eu pego uma nota de cem. Desde pivete aprendi que rico na mão de pobre. Vira refém, mas na mente de muitos moradores, tu não se mantém. Enquanto os meninos novos partindo pra febair, nessa vida aprendi que ninguém é feliz se não ter alguém. DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas. Mãe, desculpe esse meu jeito de ser, corro na velha luta pra não ver a senhora sofrer. Eu sei que às vezes...